Cara, tem gente elogiando a Preta Gil aí por ter emagrecido. A cantora achou um absurdo esse tipo de comentário, gente. O mundo tá de ponta cabeça, ela fazendo tanta coisa, e o povo aí preocupado com a gordurinha. Pois é, gente, ela tá doente. Ela não tá fazendo dieta. A própria Preta Gil está estarrecida com esse tipo de comentário. Gente querendo agradar, mas sem noção. Uma das perguntas que mais tem aqui na caixinha de perguntas é quantos quilos eu emagreci, nossa, você está linda, você emagreceu. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque eu estou doente. Enquanto eu fazia quimioterapia, eu ficava muito enjoada, e isso não me permitia me alimentar da forma correta. Isso fez eu perder peso. Mas isso não é saudável, eu não quis. Eu perdi muita massa muscular. E isso é o que eu tô correndo atrás agora de ganhar. Então, assim, não é elogio. Não façam esse tipo de pergunta, ou esse tipo de comentário achando que vocês estão me elogiando, porque isso não é um elogio. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque eu estou doente. Então, isso é delicado. Já não é legal ficar falando sobre isso, né? A pessoa não doente. Mas com a pessoa doente, ainda é mais agradável. Então, senso, né? Por favor. Sem noção, né? Rapaz, minha avó tinha uma frasezinha bem básica. Não sabe o que falar, não fala. Fica quieto, né? Tem gente querendo puxar assunto, tem gente querendo puxar conversa, forçar uma amizade. Ela tá fazendo tanta coisa que eu digo, é tanto tratamento que ela tá tentando aí. E passou por um turbilhão tão grande na vida pessoal. O termo do casamento, né? O termo do casamento, foi tudo exposto, uma traição, tá enfrentando um câncer. Então, realmente, precisa ter bom senso. Não, e todo mundo acha que, ai, você tá mais magrinho, você acha que você... É elogio. Pô, para com isso. Você sabe lá, se a mulher quer, não quer estar magrinho, você quer emagrecer, não quer emagrecer, o que tá passando, o que não tá passando. Então, esquece desses elogios, assim. Pelo amor de Deus, vai, passa a vida. Quer quem... Outra frase que... Esse é o meu avô que falava, quem fala demais dá pra um dia cavar.